Olha, nós estamos vivendo um dos piores períodos da pandemia. Desde março, todo mundo trabalhando, as pessoas que estão em casa, o governo do Estado, a Secretaria de Saúde. Mas é muito importante a sua colaboração. Esse momento é importante que as pessoas se cuidem cada vez mais, cuidando com, lavando as mãos, usando máscara e evitando aglomeração. Isso é o mais importante. O vírus, ele é muito rápido e muito forte. Por isso, essas medidas são fundamentais. Pelo lado do Estado, nós estamos fazendo algumas medidas que são importantes. Por exemplo, o toque de recolher a partir das 11 horas da noite. E por que isso? O vírus tem horário? Claro que não. Mas 15% dos leitos de UTIs do nosso Estado são utilizados de batida de carro na madrugada. Pessoas que bebem, pegam o carro e batem no poste e acabam usando UTIs que poderiam estar disponíveis para o coronavírus, para combater o coronavírus e dar assistência às pessoas que estão infectadas. Além disso, a medida também é para evitar com que haja bailão, com que haja balada, com que haja encontros clandestinos nas redes sociais, que acaba, através, muitas vezes, dos jovens, mil, duas mil pessoas se encontrando e levando para dentro de casa. Infectando os pais, infectando as mães, infectando os avós. Por isso, essas medidas são muito importantes. Mas, acima de tudo, eu quero pedir a união de todos. Nós estamos com profissionais, desde março, da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, trabalhando 24 horas por dia. Não adianta mais comprar respirador, que nós já compramos e dobramos o número de UTIs. Nós não temos mais médicos para ocupar essas UTIs. Nós não temos mais enfermeiros. Os profissionais de saúde estão exaustos. Então, em respeito a eles também, é importante que você se cuide e você nos ajude a combater o coronavírus. Só com inteligência, bom senso e ajuda de todos, nós vamos conseguir enfrentar essa doença que aflige o mundo todo. Nós estamos cansados do vírus, mas o vírus não cansou da gente. E nós só vamos conseguir parar o vírus quando tiver uma vacina que realmente, comprovadamente, consiga resolver esse problema. E a gente espera que seja rápido e logo, como a gente está vendo pela imprensa. Por isso, eu peço a colaboração de todo o povo do Paraná para a gente enfrentar com inteligência esse coronavírus. E aí Obrigado. Obrigado. E aí Obrigado. Obrigado.